Quem anda a cavalo não foleia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha... Tanque 3,9 Macaúbas